Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrit Yorma Mritam Namastê Chegamos ao início da nossa jornada, nosso segundo ano do Jyotsha Namastê, agora número 71 É, então, como eu estou gravando em português e inglês, o slide está em inglês E em português eu vou traduzir, ok? Então, bem-vindos à nossa segunda temporada do Jyotsha Namastê Esse, digamos assim, longo ano de, a princípio, algo em torno de pelo menos uns 80, 90 vídeos Vem pela frente e a gente vai, digamos, fazer uma introdução a cada um dos vídeos No vídeo 1, a gente, de cada nakshatra, a gente vai ter, basicamente, algo em torno de uns 3 slides O primeiro slide vai dar os aspectos técnicos dessa nakshatra Vai ter o número dela, mais ou menos o que isso representa, de alguma forma Vai ter o nome dela, e essa sigla que a gente está usando aqui, vocês vão ver Eu aprendi a usar um tecladinho que faz coisas divertidas, tipo, põe, assim, o A longo Põe o R, o Savage R Bom, mas isso a gente vai chegar lá Então, isso é a transliteração do sânscrito para o, digamos assim, a romanização Ou seja, o alfabeto que a gente usa é o alfabeto romano O sânscrito usa um outro alfabeto Então, esses pontinhos e etc. é a forma como a gente continua tendo um A Mas esse A significa uma coisa um pouco diferente Fica, por exemplo, A, etc. Então, beleza, isso é o IAST Quais são as estrelas? Qual é o nome delas? É possível que, como eu vou estar trabalhando com essa forma de slide Tenha um slide depois só para mostrar o desenho da constelação e quais são as estrelas E o Panchamahabhuta é o princípio que está relacionado a essa parte da Nakshatra Então, esse vai ser o primeiro slide, via de regra E são, digamos assim, os aspectos técnicos, ficha técnica Depois a gente vai para as relações cósmicas Vai ter a parte da Cosmic Guna E aí vai voltar um pouco aquela história de Radias Aí vai vir dentro das nove primeiras As três primeiras são Radias As três seguintes são Tamas E as três últimas são Sátua E dentro de cada um desse trio, de novo, repete Radias, Tamas e Sátua Em três níveis Um nível mais, digamos assim, absoluto, cósmico Dentro, digamos, desse desenvolvimento Das eras Dos princípios cosmogônicos Dentro desse princípio cosmogônico Qual é o princípio que está atuando E dentro desse princípio, do princípio que está atuando O princípio que está atuando Se você boiou, relaxa Depois a gente vai chegar lá Esses primeiros vídeos são justamente para você Chegar um pouco menos perdido Quando a gente estiver falando do Ashwini em diante É o desejo Que está muito relacionado ao que a gente vai falar Do Devata Que é a deidade Que é a força Digamos assim O princípio cosmológico A gente vai chegar a isso no próximo slide Mas vamos com calma Todo Todo Nakshatra tem um impulso existencial fundamental Que é o desejo Ela se manifesta no nível sutil Como base superior Base de cima Eu gosto de chamar de base celestial Ou como a base terrestre A base de baixo Desse desejo Misturado com essa, digamos assim Céu e terra A gente tem uma certa potência que existe Que é o Shakti Que é muito importante para a gente entender a Nakshatra Nesse sentido a gente vai estar falando A Nakshatra de uma maneira cósmica Ainda sem chegar no atributo do Da deidade, do Devata A princípio A princípio A parte mais importante desse primeiro round É falar do Devata Só que como isso muitas vezes não faz nada Parte da nossa cultura Dar uma enrolada antes para a gente conseguir Chegar lá melhor Vai ser importante Ok? Bom A seguir A gente tem a questão do Gotra Que é A linhagem Isso tem a ver com o Saptarish Conforme a gente for vendo As Nakshatras A gente vai ver que, digamos assim Existe um Sábio Existe uma inteligência Existe um Mentor Essa é uma palavra boa Para português Para isso Um dos Saptarish Que cuida de alguma forma Daquela Nakshatra E cuida de outros E faz com que pessoas De alguma forma Se alinhem a isso E é mais ou menos isso Que explica Por que você De alguma forma Gosta de um determinado Terapeuta Por que você gosta De um determinado Diotixa Porque normalmente Quando As Nakshatras Ou Do Chandra Da Lua Ou Eventualmente Do regente do Das Que você está Se alinha Aquela pessoa Para você Fala a tua língua Ou você sente Familiaridade com ela Ela está dentro Da mesma Digamos assim Raio energético Bom A direção É Também Entre outras coisas A direção A qual você deve Estar mais disponível Para se relacionar Com essa força cósmica O símbolo É uma chave Para você Entrar nessa porta O símbolo É digamos assim A chave O devata É a fechadura O divino É digamos assim Algo que você Precisa aprender A destravar Aquilo E a cultura védica É muito relacionada A essa questão De como destravar Princípios Energéticos E tal Ponto Respira Muito bem Aí agora a gente vai Para a parte Mais importante Que é É Temos sete minutos De gravação aí Ainda dá para a gente Explicar isso com calma Existem Em Nur-Veda 33 potências Fundamentais E essas 33 potências São expressas Em grupos Ok O primeiro grupo Na verdade Não é assim Um grande grupo Tem dois É São O aspecto Da energia Criadora Que depois No hinduísmo Vai vir a Brahma Que é o Pratyapati E também A energia De manutenção E digamos assim Inteligência absoluta Que aqui Vai estar Sendo referido Como Pratyapati Esse som de Ele vai ter Esse som de Que não encosta A língua em nenhum canto Pratyapati E Ele de alguma forma Vai virar o Brahma Depois No hinduísmo Bom Aí Aqui tem dois Tá Um Brahma E dois Pratyapati Aí Logo depois disso A princípio A gente não vai explicar Aqui tudo detalhadamente Mas existem Doze Adityas Primeiro é importante Saber o que Que é um Aditya Certo O Aditya Ele é Um nível mais Digamos assim Celestial Que está muito Relacionado A fazer Com que As forças Que atuam Sobre a terra Funcionem bem Tá Nesse sentido Vão estar citados Aqui Adity Aryaman Bhaga Mrita Não Mitra Pusam Que também vai Muitas vezes Está Às vezes aparece Com um Y Aqui também Indra Savitru Que é o Do Gayatri Mantra Tuastar Tuastar Vishnu Varuna E Vivasvat Que nesse caso Aqui é o Sol Esses Adityas Na verdade Aditya Não é uma Aditya Mas é a mãe deles Eles vão estar Relacionados A várias Nakshatras Punarvasu Purvapalguni Utarapalguni Anurada Revati Diesta Rasta Titra Shravana Shatabisha E o Sol O Vishnu Vai ter dois filhos Que vai ser Do Ashwini Kumaras Que é a Nakshatra De Ashwini E o Yama Que é da Nakshatra De Barani Bom Então isso é um grupo Que é importante A gente digamos Entender A esfera de ação A cultura védica Tem muito esse conceito De planos De existência Nem tudo que acontece Num plano celestial Acontece exatamente Num plano terrestre Por exemplo Na nossa forma De conseguir entender Isso minimamente Com a nossa cabeça Muito mercuriana Analítica O arco-íris Nunca acontece Na Terra Por mais que o pote de ouro A princípio Talvez esteja lá Existem esferas De organização Da energia E isso Significa que Essas energias Elas são mais Microscópicas Do que os nossos sentidos No geral Conseguem Se relacionar Ok Bom Então Os rudras Vai ter o rudra Que é o Shiva E os outros rudras Eles governam O prana No nosso corpo Ele já está Num nível Mais terreno E eles são responsáveis Por destruir Todas as coisas Que deixam a gente Materialista demais Nesse sentido A palavra Asuras aparece Desses Onze Rudras Mais o rudra Que digamos assim Vai virar o Shiva No hinduísmo Em termos de nakshatras Vão aparecer Esses Devatas Que vão se relacionar Com as nakshatras De Arra Purva Barrapada Utara Barrapada Mula E Aslesha Bom Então Como vocês podem ver Eu botei o entre parênteses Aqui No Doze Do Adityas Porque nem todos Que estão Aqui São Adityas E nem todos Adityas Estão aqui E a mesma coisa Em relação aos rudras E a mesma coisa Em relação a esse oito Aqui que estão Os vassos Ok Bom Então Esses vassos Eles estão relacionados A capacidade De fazer com que O Dharma Seja mantido Na terra Tá Eles são liderados Por Agni E Fazem com que A gente Na nossa vida Aqui no caso Agni aparece Como Anala Esse nome aqui É Anala Fazem com que A gente tenha Uma capacidade De Se reconectar Com o divino E No Hinduísmo Isso daqui Vai estar relacionado Bastante Também A Vishnu Até porque Vishnu Vai estar por aqui Também Bom Então Vamos lá O Vishnu Ele está Entre os Adityas Que é Digamos Uma forma Mais celestial Mas esses vassos Eles são Energias fundamentais Na nossa existência Para fazer com que Os elementos É Os panchamahabutas Se manifestem Na terra De uma maneira Mais Palpável De uma maneira Mais Nesse sentido Tangível Tamásica Ok Então Esses dos Vassos Que existem Vai aparecer Eles como um conjunto Que vai estar relacionado A Nakshatra De Danista Vai aparecer Um Separado Como fogo Que está relacionado A Nakshatra De Kritika Na forma Na forma De água Celestial Apaha Como purva Achada Na forma De vento Celestial Como anila Praswati Na forma De soma Como O deleite Existencial Na Nakshatra De Murgashira E na forma De Indra Agni Para Nakshatra De Pichaka Que Representa O senhor Dos Adityas E o O regente O rei Dos Adityas O Indra Que está aqui Ainda Dentro dos Adityas E também O Agni Como um conceito Separado Que é o Vasso Digamos assim O que dá nome Aos Vassos Bom Se você boiou No que a gente Conversou até aqui Não se preocupa Tá O objetivo Da gente Não é Fazer com que você Entenda isso agora Além desses Se você somar Todos esses daqui Vai dar 32 O 33 Disso Vai ser Os Pritis Que vai ser Relacionado Na Nakshatra De Magá Que não é Digamos assim Dessa ordem Mas faz parte Dessas energias Fundamentais Dessas 33 energias Que são descritos Dessas ordem Como as formas De potências Do divino Se manifestar Na terra Ou na terra Não é a palavra certa No universo No cosmos Tá Bom Relaxa Daqui a pouco Isso vai começar A fazer sentido Mas por enquanto É pra Não fazer muito sentido No sentido De que Quando começar A ser necessário De que faça sentido Você já vai Pelo menos Ter escutado Essas coisas Que Na época Que eu Estudava Economia Na faculdade Eu chamava De microeconomia Pelo método Confuso Tem hora Gente Que a nossa cabeça Não tá pronto Pra entender Aquela informação Então a gente Tem que gastar Aquela primeira ficha Pra quando O kit tiver Que pegar no tranco Pelo menos Aquela Aquela Terminologia Já tá Em Um Coma Ok Passou Tá tudo bem Sobreviveu Parabéns Até O próximo vídeo Namastê Prepare-se Para o incrível Mundo do Diotes Envie e-mail E vamos nessa Namastê